Não invista no exterior pela Nomad antes de ver esse passo a passo aqui. Bom, antes de tudo, você tem aqui, é claro, abrir conta na Nomad. Mas, como eu falei, não assista antes de ver esse vídeo, porque abrindo a sua conta com o meu código TEMPO, você pode garantir até 20 dólares de cashback na sua primeira operação de câmbio aqui dentro da plataforma. Então, se você quer investir no exterior ou ter uma conta em dólar para utilizar nas suas viagens, abra sua conta na Nomad, utilize meu código e ganhe esse bônus especial. Segundo ponto aqui, como depositar o seu dinheiro e fazer essa conversão. Então, o primeiro passo, você estando aqui na sua conta já, é clicar lá embaixo em adicionar dinheiro e depois selecionando qual das contas você quer adicionar. Se é na conta de investimento para investir ou se é na conta corrente para você utilizar nas suas viagens ou compras internacionais. E sim, isso aqui, esse ponto aqui faz muita diferença, porque como a gente pode ver, tem um custo diferente para você. Para você mandar dinheiro para a conta corrente, o IOF que você vai pagar, o imposto sobre operações financeiras, é de 1,1%. Já na conta de investimento, é de 0,38%. Então, se você selecionar o errado, você pode ter um custo maior para você. Entretanto, você tem que já ter definido na sua cabeça para que você quer utilizar esse dinheiro. Isso porque, se você quiser investir e enviar para a conta corrente, você vai ter um custo maior, o que é muito ruim para você. Mas, se você quer utilizar o dinheiro para a sua viagem ou compra internacional, você tem que mandar para a conta corrente. Se você mandar para a conta de investimento, por exemplo, você vai ter um custo menor, mas você não vai conseguir mandar esse dinheiro da conta de investimento para a conta corrente. Porque esse dinheiro, para você cumprir com esse imposto menor, você tem que investir ele. Isso aqui é uma prática que a NOMAD tem que fazer, porque tem uma redução no imposto e o governo não quer que você pague menos imposto para ele. Ele quer que você pague o que é correto. Então, aqui no caso, se você pagar menos imposto ali embaixo, você tem que utilizar para investimento e não vai poder mandar para a conta corrente. Então, defina logo no começo para que você quer esse dinheiro e selecione a opção correta. Preste atenção nesse ponto. No meu caso, eu colocaria aqui na conta de investimento, que eu vou investir. E aqui é onde você faria a conversão de real para dólar. Mas, como vocês podem ver, eu não estou com o dinheiro lá em reais ali em cima. Então, para você que também não tem o dinheiro, basta clicar lá em cima em depositar. E aqui você vai ter os dados bancários para fazer um PIX ou uma TED para a conta da NOMAD, para você ter os reais. Para depois clicar lá embaixo em voltar para a cotação e depois continuar o processo de operação de câmbio. No caso, eu já fiz esse processo de operação de câmbio. Então, eu vou voltar aqui com o dinheiro na minha conta de investimentos, que eu vou clicar agora. É importante que você saiba também onde você quer investir logo de cara, porque aqui a gente tem várias opções de investimento. A gente tem, no caso, ações no exterior, as maiores empresas do mundo, você pode investir por aqui. A gente tem ETFs, que são fundos negociados em bolsa, que investem em várias empresas do mundo inteiro de uma única vez. E a gente também tem rates, que são investimentos no exterior, que investem em imóveis, que te proporcionam rendimentos aluguéis em dólar. Então, antes de investir também, saiba já onde você quer investir, em qual tipo de ativo, em qual empresa ou em qual ETF também. E em ETFs, a gente não tem só ETFs de ações, por exemplo. A gente tem ETFs de rates, ETFs aqui de renda fixa, ETFs de ouro, ETFs de criptomoedas. A gente tem vários tipos de investimentos diferentes aqui na Nômed. Então, seleciona o seu antes de investir. No meu caso, eu vou investir aqui em ETFs e depois vou pesquisar aqui pelo ETF QQQ. Pesquisando aqui, eu vou achar o Invesco QQQ, que eu vou clicar agora. E aqui, a gente vai ter a cotação do ativo, o gráfico dele, a valorização hoje e o botão de comprar e vender ali embaixo. No meu caso, eu vou comprar aqui. Então, eu vou clicar em comprar. E depois, eu tenho que selecionar o tipo de ordem que eu quero utilizar. A gente tem a ordem a mercado, onde você compra o ativo pelo preço que ele está valendo agora. E a gente também tem a ordem limitada, que é onde você define o preço que você quer pagar por esse ativo. Então, aqui também você tem que decidir qual tipo de ordem você quer. No caso, eu vou utilizar a ordem a mercado para comprar agora, nesse momento mesmo, esse ativo pelo preço que ele está valendo hoje. Mas, se você quiser, você pode utilizar a outra para definir um preço específico que você quer pagar. Depois disso, agora, basta colocar quanto você quer investir nesse ativo. No caso, eu vou investir todo o dinheiro que eu tenho aqui na conta, que no caso são 11 dólares e 98 centavos, e dar um OK. Selecionando esse valor e vendo aqui quanto eu vou comprar a quantidade estimada, eu posso clicar em continuar. Aqui eu vou ter um resumo dessa compra novamente, e eu vou clicar em confirmar compra. E pronto, a minha ordem de compra foi solicitada com sucesso. Para ver se ela foi concluída efetivamente, é muito importante que você clique aqui em ver detalhes de compra, e lá em cima vai estar aparecendo concluído. Eu comprei 11 dólares e 98 centavos do ETF-QQQ, que investe no índice Nasdaq 100 lá dos Estados Unidos, e que em grande maioria é composto por empresas de tecnologia. Espero que esse passo a passo tenha te ajudado, e se você está iniciando agora o processo de investimento, e não sabe onde investir, acessa o primeiro link aqui na descrição. Música Música Música